A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, SP, o combustível que te leva do comum ao especial, e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro, lá 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 lá, moção está no ar, a fuleagem vai começar, lá 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 lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Calma, calma que a medida é toda, eu quero é o estrago! Comigo assim ou eu, deixa de ir, começando a maior audiência do rádio brasileiro, é muito bom humor pra você, fica se abrindo, vai espalhando, que começou a bagaceira, papai! Ó, tá pra dizer que a medida é toda, o programa de hoje pegadinha, tem Moção Notícia, você bem informado, tem reclamação, mande a sua pelo Procon, tem também Moção Responde, a pergunta que você mandar eu respondo! Manda aqui, participe, mande seu alô de onde é que você tá falando, eu mando um elogio, salfilé também no alô do Zap, você manda agora, mande sua príncipe, a minha potência, você manda sua mensagem aqui no 85... 9984-69-69 É, o programa de hoje é pra você que tá cantando parabéns com a Xelon Lick nova, pra você que tá apertando assim, mais apertado que nocego molhado! O programa é pra você que tá procurando uma cruz, fica com intolerância filé! Tolerância a ovo é muito fuleraio, é por isso que eu digo, se você só pega mulher acima dos 60 anos, consulte o médico, você pode tá infectado pelo coroavírus! Manda aí seu alô que eu respondo e mando um elogio pra você, salmi, vamo ver aqui os alô que tão chegando, vai chama! Falou Moção, aqui quem fala é Reinaldo, motorista de aplicativo aí meu nobre, aí manda um alô pra minha esposa Carla, chama, chama, chama na grande! Chama na grande papai, Reinaldo, obrigado pela audiência Carla, essa príncipe esposa dele, Reinaldo, ele que é administrador do grupo, lascando meu psicológico! Moção, aqui é a Mel, manda um alô aí pra gente aqui de Cuiabá, nós somos sua fã, chama, chama, chama na grande papai! Chama, Melzinho, minha potência, Cuiabá, Mato Grosso, obrigado pela audiência, ela quer uma panela lotada de brigadeiro, essa príncipe lá! E é que é linda, até fazendo faxina com camisa de político, pensa! Falou Moção, aqui é o Cosmo, Fortaleza, Ceará, manda um abraço aí, vai, chama, chama na grande! A Cunha, dela em Fortaleza, no meu Ceará, ele que é a coalhada que curou a prisão de 20 de Fátima Bernardes! É o fraco! Tchau, uau, 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 almoção! O Pernômeno está no hora! O São Notícias! Primeira de hoje chegando! Débora Nascimento declara, sofrer por amor dói! É, pode até doer, mas cês já recusaram comida por educação, mesmo estando com fome! Pensa numa dor monstra! Amida sensualiza no palco e diz, hoje eu tô vida louca! Eixe, pois hoje eu tô igual manga com leite, doido pra fazer o mal! Pensa! Trocão, do Moção! A questão, cê tem reclamação, atenção, mande pra cá, grave agora a sua reclamação que eu resolvo sua bronca! Grava aqui no meu Zap Zap, é o 85DDD? 9-9-8-4-6-9-6-9! Chama no 69! Moção, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma gata que não para de meia, deixa ninguém dormir, passa a noite toda de meia, até os vizinhos que reclamam, o que é que eu faço com essa gata, Moção? Fia, ela tá precisando de namoro! Faça um tinder pra essa gata, que ela passa a noite na balada e deixa de perturbar! Agora, se tu quer um animal que não faça barulho, é melhor tu comprar um peixe! Não é não? Moção, eu tenho uma reclamação a fazer, é o meu filhinho de um ano, toda vez de madrugada ele acorda pra pedir mamadeira, Moção! E a minha esposa tá acordada e ela faz o favor de me acordar pra buscar essa mamadeira pro menino! O que é que eu faço, Moção? Patrícia, dá dinheiro pra esse menino pegar um táxi e manda ele tomar um milkshake lá no Bob's! Ou então, cê compra uma cabra e bota ele pra mamar nela! Resolvido o problema! Minha tia usa uns perfumes tão doce que mata as formigas de diabetes! Esse perfume desse aqui tá dando de cabeça muito legal! Eu não confio em perfume doce não! É, vem confiar em quem! Bora nos postos SP! Tu não sabe! SP é pra você abastecer e rodar tranquilo com SP combustíveis! Abasteça lá! A melhor garantia! Todo ano recebe premiação à rede de postos SP como a melhor gasolina do Brasil! Abasteça lá! Pode ir lá! Confirme! Confirme! Os melhores produtos do mercado é saúde do motor do seu veículo, da sua moto! Tá no SP combustível! Vai, vai, patrão! SP combustível! É confiança em todo lugar! E agora eu vou ligar daquele jeito na medida! Ligar pra Dalmira! Eu vou dizer que ela é contra o carnaval! Tá botando gosto ruim! Botando areia! Alô! Alô, Dalmira! Tô ouvindo! Dalmira, a gente aqui é do bloco! Porque eu queria saber por que é que você não quer mais que o bloco saia, tá cheio contra o carnaval? O que é que tá acontecendo, hein? Quem é que tá falando, Vá? É Batista, Dalmira! Tem andado dizendo que você não queria que a gente não botasse som alto e não passasse com o bloco queima quengarau aí na frente da sua casa! Quem é esse irresponsável que disse isso? A gente já com o Trio Eletro contratado, carro de apoio, aí disseram que você não queria que a gente passasse com o carnaval aí na frente! Não, senhor! O senhor tá ligando pra onde, por favor? Pra dia! Pra casa de quem? Pra sua mesmo, Dalmira! Porque assim o negócio toda rua, todo mundo concordou! Claudinha Leite até ficou meio assim! Senão, se Dalmira não quer, eu não vou não pra não atrapalhar! Aí tu bota pra perder o carnaval da gente, né? Você tá enchendo em meu saco, né, palhaço! É, né! Palhaço! É sério! Ô, palhaço! Você tá falando com quem, Vaco? Você... Hã? Eu tenho o que fazer! Tá me tirando da minha missa, rapaz! Não, quem tá atrapalhando o carnaval da gente é a senhora, que não quer que a gente passe com o bloco aqui! Não, meu filho! Eu não tenho nada não, contra nada não! Eu não sou dona da rua, não! Hum... Entendeu? Nosso bloco queima, quengarau, e eu sei em homenagem a você, pra você ser rainha de bateria de caminhão! Vai lá ser safado! Se respeite! Meu, vou botar você em cima do trio, só com fico isolante! É, pois é, sua mãe, bota sua mãe, viu? É bom que não dá choque nas partes! Será que pegou a... Eu tô ligado no programa do Moção! O fenômeno está no ar! Moção responde! Quem são? Você tem perguntas? Mande pra cá! Manda aqui no meu zap! Manda agora! Grava aí, sua príncipe! Minha potência! Aqui no 85DDD! 9984-6969! Vamos ver aqui as perguntas que chegaram! Vai! Chama! Moção, potência! Me diga aí como é que eu faço quando eu tenho um marido que ele deixa a cueca espalhada por todo canto na casa! Responda aí, potência! É a Camila Diana de Alagoas! Ixi, maria! Oi, filha! Se esse áudio durasse mais dois segundos, tu tinha morrido sem fogo! Eu penso! Tu fala mais ligeiro que camelô da 25 de março, não? Por isso que teu marido deixa a cueca e sai correndo! Que ele prefere sair no osso sem cueca do que escutar essa tua reclamação! Mas não reclama não! Que é melhor ter o marido esquecer a cueca em casa do que chegar em casa sem ela! Não é não! Não são! Meu avô tem 73 anos! Nos últimos cinco anos, ele foi mordido duas vezes por cascavel. Todas as duas vezes, as cascavel morreu. Meu avô tá vivo! Quem tem que ser estudado? As cascavel ou meu avô? Teu avô, é claro! Até porque se as cascavel for estudar, elas passam por média, porque elas são cobra, não é não? Mas teu avô deve ser daquele véio que bebe demais! E as veias dele tem mais cachaça do que sangue! Aí as cascavel morreram tudo em beba! Porque teu avô, pra ele, veneno de cobra é drink! Não é não! Chegando mais notícias e informação para você! Arroz! Henrique Castelli fala das vantagens de morar sozinho. É, tem vantagem. Agora, o ruim de morar sozinho é que teus amigos acham que tua casa é um motel gratuito. Não é não! É verdade! Chega esse derrota lá! Mais uma, Catrana! Isso tudo explica o porquê de algumas pessoas só fazerem o número dois em casa. Besteira, é... Oi, fazer o número dois em casa é desperdiçar seu tempo livre. Por isso, obre sempre no trabalho. Você economiza tempo, energia, papel e água. Não é não! Se tá difícil pra você, imagine pra quem postou nudes no Facebook. O que? O que? Até mais! O que é meu senheiro do doce? O senhor é muito confidencial, rapaz. O senhor é chegado numa resenha assim, né? É claro, babudinho e carniço. Todo mundo dá valor à resenha. O dia a dia fica muito melhor com resenha. Entre lá no Facebook da Pitua Resenha. Agora é lá na internet. Você todo dia dá uma olhadinha aí no Facebook. Entre lá. É pra entrar mesmo, entra aí. Facebook.com.br Pitua e faixa pra que você também, da nação pituzora! Ficando agora, daquele jeito, a pressão, ligar pra Antônia. Por dizer que eu achei meu celular na casa dela, pelo aplicativo Espião. Aquela resenha que passou aqui no vídeo. Aí você bota aqui, olha, o celular tá na sua casa. Você pega... A gente pega... Pressão! Alô! Opa, tudo bom? Com quem eu falo? Eu queria falar aí com a Antônia. Quem gostaria de falar com ela? É sobre o celular. Eu queria falar com ela bem rapidinho. É ela mesmo, mas eu não pedi celular nenhum, não. Não tinha nada a ver com o celular. Não, Antônia, é que meu celular sumiu. E pelo aplicativo, ele tá aí na sua casa. Você quer me chamar de ladrona? Aonde que você já me viu? Aonde foi? De onde é você, hein? Não tem calma. Você pode ter pegado enganado. Eu vou de lhe denunciar, porque nem celular eu tenho. Antônia, eu tô vendo tudo aqui. O aplicativo não mente não. Já você, né? Onde mentiroso é você. Você tá bom de me respeitar e me tratar ser. Olha, fala com esse rapaz aqui que ele tá dizendo que eu roubei o celular dele. Foi. Ih, mãe, que eu fiquei dançadinha. É o quê? Alô? Não, amiga, eu tava falando aí com a Antônia. Passei pra ela bem ver e eu resolvo com ela. Rapaz, salve na coisa? Sei não, chame ela. Salve na coisa? Seu mundo tá rastreado aqui. Eu já vou ligar aqui pra você, tá bom? Vou mandar meu parceiro ligar aí, tá bom? Pra quê, hein? Tá, vou mandar meu primo aí da polícia ligar pra você agora. Você fala com ele, tá bom? Valeu. Eu fui lerado. Tá rindo aí, senhor? Eu não vou ligar mais de novo, não. Não sei se você vê, né? Eu tô assim, ó, 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 ó. Povo pedido, né? Antônio, o aplicativo tá mostrando. Você tá na sala. Vai devolver ou não vai, meu celular? Manda, manda, vem buscar. Manda a polícia, vem buscar. Seu descarado safado, cê é vergonha. Eu já vou mandar a polícia aí atrás de você. E seu número tá rastreado aqui, viu? Seu safado. A Hora do Moção O fenômeno está no hora Zap Zap do Moção Pode ser um alô aqui no 85DDD? 9984-6969 Vamos ver as perguntas, alô que tão chegando. Vai, chama. Ô Moção, aqui é Josi De Estância Sergipe Manda um alô pra mim E pra minha filha Luísa A gente adora seus vídeos do Instagram Cheiro, Josi Estância Sergipe Brincade Sua filhinha também Luísa Corralinda Josi é linda Tá conçando um bicho de pé A mulher que ensinou o Miramboni A dizer Boa noite Moção, ela também pergunta Se a bebida faz mal pro fígado Faz Por isso Se for comer fígado Não beba Aqui é o Francisco de Nova Serrana Minas Gerais Manda um alô pra nós aqui Musão Nós estamos todos os dias aqui na lanchonete Isaio Te ouvindo Musão E aí, bicho Como é que cê tá, mano? Fala, potência Abraçando o Francisco Minas Gerais Todo mundo na lanchonete Comendo mais o que é Ringe em pescoço de doido Um abraço Minha potência Ele Que é mais forte Que praga de sogra Pensa E ele também pede uma dica Porque tem hora que não entra Freguês na lanchonete Ele quer saber Que filme assistir Nas horas vagas A boca É um filme bom A uma guia Que é aquele filme Don't worry Be happy Que em português Quer dizer Sono monstro Vixe, maria História dela é o seguinte Depois de passar um ano Deitado numa rede O nordestino Ganha um milhão Num reality show Mas fica com preguiça De ir buscar o prêmio Após saber Que seu irmão gêmeo Pegou o dinheiro No seu lugar Ele se cansa De ser preguiçoso E vai descansar Antigamente Eu procurava Um amor Pra vida toda Agora o máximo Que eu procuro É um wi-fi Sem senha E um cafezinho Pra despertar Então velho Agora sim Cafezinho aqui Na hora do programa Já sabe Bebel prepara Aquele cheirinho Dentro do estúdio É café maratá O melhor café que há A melhor linha É café maratá Toda a família Tem pra você Do jeito que você quiser Tem aquele granulado Tem superior Tem descafeinhado Tem tradicional Melhor grão Selecionado Rigoroso O processo de cultivo E produção É maratá Maratá na hora que acorda Na hora do lanche Na hora do jantar Depois do almoço Faz parte do dia a dia Da família Maratá é o melhor Café E agora A Célia Eu vou ver que ela Tá desviando o vento Muito calor Vamos ver se pega Aqui o jantar Vem conforme Alô Alô Célia É Célia A gente é aqui Da secretaria Do órgão Canta vento É porque Você tá desviando O vento Das outras casas Pra ir somente Pra churra Né Desviando o que Meu filho O vento Porque o senhor Tá desviando o vento Colocando um bloqueio Pra o vento Não ir pra casa Das outras pessoas Eu não tenho Um bloqueio nenhum A única coisa Que eu tenho Em cima de minha casa É um tanque Da água E a atena parabótica É mas a atena parabótica Ela não atrapalha não Eu quero saber Como é que a senhora Tá fazendo hein Pra o vento Não passar E eu quero saber Como foi também Porque Essa foi boa Viu meu filho Eu tô achando É engraçado Uma coisa dessa Você não acha Né Eu acho Porque eu nunca vi isso Eu não entendo Desse vento Os vizinhos Tão dizendo aqui Que você entende Porque você come Feijão Batata doce Ovo Vai vai pro quintal E solta esses ventos Entendeu Homem vai te retar Vai Tchau Tá pobre Pronto Não vou ligar mais novo Não É demais É demais O que é meu filho Me respeite É sério Esse vento Pô De tão Tão aí dentro Tão Tá dentro É da sua mãe Será que você não respeita As pessoas mais velhas Não Seu sacana Prenda mais esse vento Você tá pensando Que não tá gravado aqui Eu vou chamar a polícia E mostrar pra ele Tá Mas não soca o vento não Seu vá vá Fá 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 Você é vergonha Ó Eu vou desligar mesmo A polícia vem aqui Ele vai olhar Que tá gravado tudo aqui Ô vento pobre Ó pegada de amostra É muita fuleiragem É Continua Rezinha aí no meu site Moção.com.br Vai lá na Moção FM Ou na redes sociais É tudo Moção ao Vivo Se inscrevam no meu canal do Youtube Moção ao Vivo Tem o Facebook Moção ao Vivo E o Instagram Moção ao Vivo Por aqui É um K É um B É um O C 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